Avistei uma movimentação estranha Minha ex que me largou faz uma semana Agarrada com o cara pensa a confusão Ele com o cabelo dela enrolado na mão Cortando a boca dela uns amassos mas fregança Não aguentei já minha segurança Separa que briga Tenho fim de rapariga Moendo de beijo o amor da minha vida Tá machucando o céu da boca dela com a língua Separa que briga Tenho fim de rapariga Moendo de beijo o amor da minha vida Tá machucando o céu da boca dela com a língua Separa que briga Agarrada com o cara pensa a confusão Ele com o cabelo dela enrolado na mão Cortando a boca dela uns amassos mas fregança Não aguentei já minha segurança Não aguentei já minha segurança Separa que briga Tenho fim de rapariga Moendo de beijo o amor da minha vida Tá machucando o céu da boca dela com a língua Separa que briga Tenho fim de rapariga Moendo de beijo o amor da minha vida Moendo de beijo o amor da minha vida Tá machucando o céu da boca dela com a língua Separa que briga Tenho fim de rapariga Moendo de beijo o amor da minha vida Tá machucando o céu da boca dela com a língua Separa que briga Tenho fim de rapariga Moendo de beijo o amor da minha vida Tá machucando o céu da boca dela com a língua Separa que briga Moendo de beijo o amor da minha vida Moendo de beijo o amor da minha vida Moendo de beijo o amor da minha vida Tá machucando o céu da boca dela com a língua Separa que briga Não trai ou não desgramada É Outro Ao Ao